Olá pessoal, Júlio mais gente com vocês e hoje trazendo esse grande NVMe, o tradicional M2, esse aqui é de 4X, da XPG, vamos abrir ele aqui, que bichinho bonitinho, existe uns deles pessoal, que já vem com RGB, esse aqui não tem, é o modelo mais comum, esse aqui é importado, é da China, depois eu vou deixar o link para vocês na descrição, muito bom, esse aqui já é da versão 4X, tem mais velocidade, esse aqui de 1TB, ele já vem com dissipadorzinho de calor, pequenininho, mas vem, muito bonito, muito bom, quem tinha curiosidade de saber o tamanho de um bichinho desse, que nos ajuda muito em manter a velocidade para o nosso PC. Tá aí pessoal, quem gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.